Salve galera, se você quer aprender do básico ao avançado, tudo sobre o 8 ball pole, vá no primeiro link da descrição agora que eu preparei o método segredo do 8 ball pole. É um treinamento em vídeo aulas que você vai ter tudo sobre o 8 ball pole que não te contaram, beleza? Tudo que você imaginar tá dentro do método, beleza? Efeito, tabela, planejamento de jogo, enfim, tudo que você vai ter dificuldade, lá você vai aprender em muito pouco tempo, ok? Vá no primeiro link da descrição e veja o vídeo que eu preparei pra você, que lá eu explico tudo como funciona. Fechou galera? E quem tá precisando desbloquear uns lendários aí, ó, vai na descrição e acesse www.notas8ball pole.com, que lá tem os melhores preços de notas, beleza? Escolha de acordo com o seu VIP e compara pelo preço direto no jogo, você vai ver que é muito mais barato, beleza? 100% confiável, aceitamos vários métodos de pagamento aí, então dá uma olhadinha lá. Vai começar. Galera, esse vídeo de Cube Boy era um antigo que eu resolvi postar, eu encontrei ele aqui, e a gente tentou jogar igual o sinuca de bar, né, de boteco. Então se vocês gostarem, comentem aí, vocês viram que a gente foi por ligação, então vocês opinem aí o que acharam do vídeo. Fala, Guilherme Gamesoft Plays! É, B-Boy, rei da bola branca! Bora lá então, mano, jogar no bar do seu Zé, já que a gente se encontrou aí, quero ver quem que vai levar melhor, hein? É isso, hein, vai rolar o desafio aqui, galera, ó, jogando igual no bar da esquina sua aí, entendeu? Galera, ó, a gente vai explicando as regras... Já esqueci que não podia mexer a bola, né, já esqueci, então vou colocar ela aqui de novo, ó. Estourar igual todo mundo estoura no bar, né? E vamos lá, galera, ó, a gente vai falando as regras no decorrer do jogo, né, o B-Boy vai explicar aí que ele sabe explicar melhor que eu, né? Então, galera, é o seguinte, como a maioria dos bares do Brasil, né, é diferente do 8-Ball-Pow, é igual no 8-Ball-Pow a parte das menores e maiores, então aqui eu e o Guilherme estamos jogando assim. Mas uma coisa que é bem interessante aqui no jogo que a gente vai colocar é que quando, por exemplo, se ele matar uma bola minha, no 8-Ball-Pow não é falta. Aqui no nosso jogo vai ser falta e vai pagar a bola. Isso. E a gente vai poder fazer aquele joguinho sujo lá de só encostar a bolinha, não vai ser falta. O 8-Ball-Pow vai dizer que é falta, mas a gente daí vai devolver a vez para o outro jogador e a gente é obrigado a sair dos pacais daí também. Já é uma das outras menores. Vamos lá, aqui o jogo já é emocionante, eu já estou jogando contra o melhor do mundo aqui, mano, o bicho pegou. Achei que ele não ia pegar nada, já pegou. Aqui é Baianinho contra quem? Contra Michael? Fala um cara aí. Contra... Cobrinha? Caramba. Eu acho que é o vídeo mais famoso dele, né? Meu Deus. Aí, já estou... Eu estou meio trancado com aquela amarela linha, hein, mano? Eu acho que o bagulho vai ficar louco aqui, hein? Eu já estou vendo... Ai, meu Deus. Uh, a esperança surgiu no fim do túnel. Se ele pegar essa bola, eu já dou tchau. Já é 1x0 para ele, galera. Ai. Quase. Bom, então vamos lá, galera. Outra regra também é o seguinte, hein? Não vale esse negócio no 8-Ball. Pode fazer mergulho duplo nem nada, hein? Matou a bola do adversário, vai pagar uma dele aí, entendeu? Eu jogando de inicial ali não dá certo. Galera, estou nervoso aqui. Toda jogo eu fico nervoso. Imagine jogando contra GameSoft na parada. E o pior é que eu preciso buscar aquelas duas bolinhas da direita ali. Ah, eu vou tentar agora, mano. Vou tentar não ir de branca. Não, de branca eu não vou. Quero ver se eu consigo buscar aquelas bolinhas lá, hein? Lanza, criança. Isso aí vai dar ruim. Ó, o Guilherme já está me agorando. Vai, 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 vai. Numa situação dessa, a gente fazia o quê já? Matar a vermelhinha na bundinha da amarela ali, ó? Aí já era. Mas se matar a minha amarela... Exatamente, eu pensei nisso. Só que eu tenho 90% de chance de errada. Eu não quis arriscar, não. É, então vai ter que dar um jeito aí, a criança. Estou ferrado aqui, mano. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ixi, ó, cliquei sem querer já. Está levando a base. Branca, não. Olha lá, agora eu tenho os dois lados para tentar, né, mano? Eu acho que... É, agora... É, isso aí. Eu tenho a chance. Tem que ver qual tem mais buraco aí para passar. Ah, cara, eu acho que é aqui de cima, mano. Bem no buraquinho. Bem gostosinho. Essa vilha, cara. Ainda tive sorte. Ele me lanza uma dessa, galera. Fiquei trancado ainda. Ai, cara, levei sorte, mas estou jogando com o método das tabelas aqui, né? Esse que é o problema. Foi tudo calculado. Vai matar oito para nós. Já. Nossa, não pode matar nenhuma dele também, ó. Ai! Não! Galera, uma regra aqui que a gente falou, quando matar a Branca, vai lá para o ponto inicial do estouro lá também, né, galera? Eu tinha esquecido disso, cara. É aqui, né? É isso, isso. Nossa. Ah, mas aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ah, galera. Ai, cara. Vamos disso de bola branca. Pelo menos na primeira, né, cara? Eu lembro até hoje, cara, do torneio dos youtubers. Eu ganhando de 2x0 do Guilherme e eu deixei de virar 3x2. Eu fiquei louco todo dia, né? Nossa. Bons tempos. É isso, galera. Mais duas bolinhas apenas. Nossa, mano. Sai celular. Mais duas aí. Ó, eu tinha que ter puxado um pouco mais essa bola, velho. Mas se eu perder essa daqui, Deus o livre. Ah, é, né? Não está ganhando o jogo ainda também. Tem que fazer... Ei, tem que fazer a tabelinha da Braba aí. Ai, que criança. Ah, velho. Vai lanzar a Braba. Lanzou. Se eu errar essa tabela aqui, eu já entrego já o jogo. Mentira. Não. O Guilherme, dá uma dica aí mais para o lado ou não? Não vou falar nada. Só quero... Vai ser uma injustiça o Guilherme perder isso. Não, Guilherme. Pare. Não, se eu errar, eu vou chorar. Nossa, bem onde ele queria, galera. Só faltou matar essa marca, certo? É, criança. Estou falando, cara? Isso aí que dá, entendeu? Essa partida era a minha. Miniclipezinha aí, ó. Ajudou a gente. Sinoquinha de bar online. Eu vou falar a verdade aqui. A miniclipe me roubou, cara. Igual você, mano. Ah, não acredito. E o pior é que era a tabela tão fácil, cara. É isso que me deixa mais louco. Ah, já era. Já era. Não, nunca desista. Nunca desista. Mas agora, essa tabela foi o fim dos tempos. Cara, mas beleza eu errar a tabela lá em cima agora. Aquela dupla embaixo foi do outro mundo, mano. Não tem como. Ela repicou de um jeito muito estranho. Opa, eu estava esperando você jogar. Estou dormindo aqui. Foi mal. Foi de bolas listradas, né? Listradas. Fazer um o quê? Um telefonezinho. Jogo tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Eu já fiz cagada aqui, já. É, não. Na verdade, está fácil. Mas eu joguei errado. Deixa eu só ver aqui o que o universo está tramando. Ó, eu acho que eu já vou jogar aqui, mano. Galera, a gente esqueceu de falar também. Valendo dois contos aqui na mesa, entendeu? Meu Deus. Valendo uma salsicha. Uma salsicha em conserva daquelas velhas de barra. Ah, cara, eu preciso abrir aquela bola 13? Eu não vou pegar nada. Eu estou ferrado, mano. Aí é branquinho. Vai branquinho, vai branquinho, vai branquinho. Não, não, não. Nem, não vale agora. Olha lá, consegui ainda livrar. Agora, agora vem o X da questão, mano. Karate Kid 3. Vamos ver. Vai ter que fazer uma jogada trabalhada aí. Trabalhar. Eu vou botar aqui mesmo. Eu vou botar um efeito para a direita aqui. Pronto. Fala que se eu mato uma tua, eu pago. Olha o Pacal. É aqui. Estava bom demais. Se relar na minha direto, né, com a branca, são duas bolas, não é? Pelo que eu sei, se não relar, é uma. Tem isso aí também. Eu pago a 9. Galera, não, paga a 9. A 9 é minha. Paga a 1. A 1zinha. Ah, velho, eu acho que é melhor eu pagar essa 1 do que fazer loucura, mano. Descarta tacadinha, vai. Descarta tacadinha aí. Fala, bora, bora, bora. Não tem nem como. Ó, ainda tem pinho. Não, não dá. Então, beleza. Aqui eu vou matar a 1, né, e depois você passa a vez para mim de novo. Isso aí. Então, aqui. Beleza, galera. Ó, aqui, ó, é só a criancinha fechar o jogo, hein, mano. Não, agora, peraí. É, agora eu vou de branco e... É, velho, velho, velho. Agora eu também vou. Nossa, mas esse bagulho é meio difícil, velho. Agora volta do ponto inicial. Até acostumar com isso aqui. Partidinha aqui da braba. Só finalizar. Só lançar a cabecinha aqui, galera. Ó, vamos lá. Na 8 também tem que fazer a tabelinha, né? Então, não é tão simples. Ó, vou lançar essa aqui. Tem que pegar marrom já, ó. Beleza. Mergulho duplo não vale? Não vale por quê? Mas... Ah, não vale. Se fosse a minha. Eu já fiquei com medo, né? Poxa, Criança, tá me roubando? Se fosse a minha, não valia. Mas que droga. A gente tinha que ter matado a minha. Beleza, galera. Dá braba, mano. A gente vai ter que lanzar uma tabela aqui, velho. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lanzar aqui, ó. Vou desafiar as leis dessa mesa aqui, ó. Essa mesa tá mais pensa que tudo, galera, viu? O cara fez pacto. Ele tá jogando tacar canjo, tá benzido. Essa mesa tá mais torta que tudo, ó. Devagarinho? Ai, errei. Ai, não me engano. Mata lá na cagadinha. Vai, vai. Cagadinha. Ó, a oportunidade tá aqui, né? Só lançar a braba. O certo, eu não sei. Talvez era jogar de tabela essa bola aqui, mano. Ou jogar direto. Não, vamos lá. O ruim que eu me perco aqui, mano, já fala real. Na posição de parar branca. Isso, ó. Se pegar a bola preta na branca, mano. Aí, mano, brode. Destino está selado. Lanza, criança. Aí é branquinha. Branquinha. O certo era o Guilherme me dar uma dica aqui de tabela, mano. Que ele manja. Deus do livre. Eu já ia matar essa bola na reta aqui. Matar de duas tabelas aqui, eu tô... Duas vezes não dá, né, galera? Ó. Vida mãe. Tica de branca. É, galera. O bagulho tá doido aqui, mano. O bagulho tá doido aqui, ó. Seguinte. Essa criança aqui, ó. Não vai nem relar no taco nessa aqui, porque o Guilherme tá bravo. Ai, tô malhando aqui, velho. Você vai ver. Não, que se não desse pelo menos a neguinha, né, cara? Eu ia tá... Eu ia ter que ouvir dos caras de boa e é muito... Não, primeiro que eu já mereço ouvir que eu sou muito ruim, né? Naquela primeira lá. Mas eu ia ouvir dez vezes mais. Ah, não. A pior coisa é essa nojeira de saída, velho. Ah, mano. Matou bem ainda, ó. Mas é bom... Você tem que mostrar... É agora que você tem que mostrar a tua habilidade. Você vai ter que abrir o jogo, mano. Aí que você mostra que você é o cara. Ó, galera. Dá pra ver que eu tô tremendo, mano? Beleza. Mas é um malévolo. Temos essa nojeira de azul ruim aí, ó. Tá nojenta essa bola. Beleza, galera, ó. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou descolar essa azul aqui agora e matar a Belinha ainda, ó. Vixe, mas se eu matar também, hein? Se eu matar uma sua, dá ruim. Tem que pegar a bola, senão não adianta. Olha lá. Quero ver agora que você vai aprontar, hein? Seguinte, galera. Vou ter que lançar essa aqui, ó. Porque sempre tem um plano B, entendeu? Tem que torcer pra ele errar, mano. Beleza. O pior é que, cara, às vezes é nessas que você é obrigado a fazer que você joga o melhor jeito possível, né? Ó, aqui é o seguinte. O plano é fazer o quê? Fazer a branca, bater na preta e descolar essa azul, hein? Ó. Ai, caramba. Não deu certo. Pacalzinho? Não, não é. Achei que ia dar um pacalzinho pra você. Aliás, você ia levar um pacalzinho pra você. Ó, só falta, ó, bola bonita. Ah, mas não passa. Tá muito embicado na laranja essa bola. Eu tenho minhas dúvidas. Matou a oito. Ah. Não, 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 não. Matei o meu. Matei logo. Tríbulo, velho. Matei logo. Beleza. Nem sei quantas paga aí. Paga o jogo todo logo. Paga. Nem sei quantas paga. Só paga uma, né? Bem que eu ia pagar duas. É, porque... Beleza, eu vou pagar a bola um aqui que você me deve. E daí... Aí agora volta lá. Volta lá do ponto original. Isso que é foda, isso que é foda, isso que é foda. Vou perder aqui na sinuquinha da braba. Então vai, criança. Sua chance, hein, mano. Lembrando que é melhor de três. Então o bagulho aqui... Não fala assim que eu fico nervoso, mano. Então o B-Boy vai ter que fazer... Vai ter que dar vida nesse jogo aí, entendeu? Fá. Ó, galera. Vira o celular pra mirar, porque senão o vesgo erra. Vocês estão ligados na fita. Bora. Pô, o jogo tá na manha aqui, mano. Essa bola tá tão fácil que por isso eu tenho medo de errar. Não errar ela, mas não pegar a direita a outra depois, né? Ó, acho que deu boa. Restam três bolas. Coração. Bruninha PJL do outro lado da linha. Bruninha é a famosa. Porra, você é muito viciado, mano. Tá louco? Você não perde uma. Não tem graça assistir você jogar. Não dá muito tempo. A saguinha é da brava mesmo. Já sabe que você vai ganhar, cara. Não vale. E, ó, você jogou com o cara nível 500 lá. 600, é. Não, mas parece que tudo conspira pro meu lado. É, eu joguei com o brasileiro nível 600. Ah, não, não, não. Mas hoje, hoje, hoje. É, sim, sim. É, é verdade. Vamos lá. Vou tentar uma agora. Olha, chega a bolinha bem abençoada. Ô, criança. É agora que a criancinha vai pra casa sem a paçoquinha. É, lança, criança. Lança, brava. Ó, cara, agora é a hora do Karate Kid. Ou eu acerto, se eu perder, eu tô feliz. Só de eu ter ido pra nível. Vou falar a verdade. Ó, uma bola perigosa, hein. Não vou zicar. Ah, se eu jogo mais forte, cara. Era uma tripla fácil, hein. Fácil não, mas era só que eu jogado mais forte. Essa bola não tá legal, não, hein. Essa bola não tá legal, não. Ó, vou marcar aqui, hein, galera. Sique Branca perde o jogo, hein. Mesmo que a oita não caia. É, velho. Nossa, é mesmo. Tem isso também, né. Então, ó, vamos caprichar aqui, galera. Torça, torça, torça. Essa bola não tá legal, não, hein. Sique Branca perde o jogo, hein. Sique Branca perde o jogo, hein. Sique Branca perde o jogo, hein. Que delícia Que delícia Ai, que desgaminho Ai, que desgaminho gostosinho No buraco do b-boy fedido Valeu, cara Tive sorte, galera Mais uma parrinha de força aí Você matava essa bola, hein Boa, então, ó Seguinte, galera, ó Só uma melhor de três, mas vai ter mais confronto Nesse barzinho aí, entendeu Esse barzinho aí vai bombar ainda Fala aí, b-boy Se a galera agora, eu não sei, né Você que é o cara aí, se a galera vai curtir Vai compartilhar, vai te pedir outro tipo de desafio Toda a tabela Faz o seguinte, galera, a gente tá jogando aqui Por ligação, né Comenta aí alguma ideia legal que a gente pode fazer assim Tipo assim, um jogando em voz pelo outro Algum desafio e tal E o que tiver mais like aí, ó, a gente vai tá lanzando aí Nos dois canais, beleza Então, galera, tem que explodir de like aí Pra quem não sabe, aí, ó B-Boy é fantasma, ó É o quê? É o pioneiro no jogo em Noito Balpo aqui, né, mano Assistir ele lá Com o taquinho titã dele Fez história E é isso aí, mano Valeu, Guilherme Parabéns pelos 400 mil lá É nóis, b-boy Ó, é No momento que ele estiver postando esse vídeo Já vai ter chegado Provavelmente nos 100 mil aí também E é isso, mano Eu já cheguei, mano Chegou Bicho, criança Falei, bosta Falei, bosta Corta aí, editor Então é isso, galera Chegou esse 100 mil aí Parabéns pro b-boy E é isso, mano Deixa o like aí Valeu, falou Tchau 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 Tchau